Olá, seja bem-vindo no canal nosso dia-a-dia. Hoje vais conhecer como a gente passa o dia na faculdade e o que come exatamente no intervalo. Esta é a baraca que nos alimenta, nos sustenta com pão e badia com este sumo, lepo, feito de manga. Aqui não é só pão que é vendido ou que a pessoa pode comer, mas sim, mais barato e popular. Dá também energia, é o pão. Temos ovo, temos as bolachas, muito mais do outro lado ali. Mas eu quero mesmo pão e badia que é a nossa tradição universitária. E eu vou escolher a minha badia, eu quero essa badia do outro lado aí, não. Essas badias são feitas mesmo de feijão úte ou nhemba, moído, depois colocado a cozer em uma frigideira com óleo vegetal. Então, assim é a nossa vida estudantil. Cada pão desses custa 5 meticais, equivalente a 0,3 reais para quem está no Brasil. Aqui temos sambadias, isso tem badia. São feitas de feijão. Este é um sumo, custa apenas 10 meticais. 10 meticais. No nosso intervalo a gente passa mesmo o momento aqui e come alguma coisa para recorrer às forças. Os estudos são de manhã e de tarde. A gente estuda o período da manhã, sai intervalo pelas 12 horas até 13, 14, voltamos à aula. E uma das colegas pedindo troco. Olá, pedindo troco. Ela também vinha lanchar. Sim. Mais um colega. Mais outra colega. Frequenta um curso na mesma faculdade que eu.